Com diversos problemas por conta da crise econômica e em busca de orientações sobre o Fundeb e a área financeira, os prefeitos sergipanos de Siriri e de São Miguel do Aleixo procuraram a Confederação Nacional de Municípios. Eles estiveram na sede da entidade em Brasília na manhã desta quarta-feira, 25 de março, e foram recebidos pela equipe técnica da Confederação. É bom a gente sempre vir aqui para ter ideia do que está se passando e de onde vem também a crise que chega até os prefeitos, que a população não acredita que é crise. Segundo o prefeito de Siriri, ele enfrenta problemas em todas as áreas de sua gestão. Quando a gente se depara com a situação que está acontecendo aqui no país, nós estamos fazendo milagres. Eu estou sentindo muita dificuldade no nosso município. Isso não só na área da educação, como na área da saúde, de assistência. Então nós estamos fazendo milagres para que as coisas aconteçam do melhor possível. E aí E aí E aí E aí